Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Criativa Galera, vocês que amam o Ferro Velho, tamo aqui no Ferro Velho Tá devagar, mas não deixa de filmar pra vocês Durante a semana aqui Vamos lá que eu vou mostrar o que tem aqui pra vocês Tá devagar, tá devagar, mas nós vamos dar uma olhada aqui Beleza rapaziada? E você que não é inscrito no canal, é novo aí Segue nós, se inscreve, vai lá no Instagram, dá aquela força pra nós no Instagram E vamos pra cima, vamos olhar esse Megane que chegou aqui E aí galera, ó, chegou um Megane aqui Só o pó da bagaça Olha rapaz, o câmbio tá bom, hein O câmbio, tudo no lugar Olha aqui os comandos de válvula, zero, olha aqui Zero, zero, zero o comandinho de válvula Tá feio esse Megane não, cara, não tava ruim não, hein Vamos ver se não é que consegue chegar Até ele Esse carro chegou inteiro, inteirinho, inteirinho Olha aí Chegou inteirinho A garra já, olha o que a garra fez com ele aqui, ó Destruiu o bichinho Tem um furo no teto, ó Caramba, hein É a Megane não Renault Cara, ó Capuzinho Esse carro chegou inteirinho, ó Quem procura a peça dele fica doido, né Fica doido, doido, doido Eita lasqueira Esse negocinho de direção hidráulica As maçanetas, retrovisor Galera, vou mandar um salve aí pro Adriano Bike, aí Meu amendoizão, aí pela conquista da van aí, ó E os caras é parceiro, cara Merece muito, aí Viu, quem não é inscrito no meu canal Que não conhece o canal do Adriano Bike Vai lá dar uma força pro cara, meu Porque às vezes você veio de outra plataforma Veio pro meu canal e não conhece ele Cara, os projetos dele é muito loucos Ele faz muito mais projetos que eu E ele que ajudou o meu canal Então ele merece muito estar lá no topo Então, você que não é inscrito no canal dele Vai lá e dá uma força E quem é inscrito no meu canal Dá uma olhada na inscrição Se tá lá ainda Beleza, galera? Uns trocentos disjuntor aqui Ai, disjuntor de 40 Caraca Tá bom, hein De 40, hein Vou levar esses disjuntor de 40 Esse aqui é bom pra compressor, hein Levar esses dois Os trocentos garfos Olha os garfos De bike Olha quanto garfo de bike Galera, sei que nunca fiz um Ó, você pega um negócio desse daqui O demontecedor corta ele E pega uma válvula de caminhão Dá um martelo de primeira Quando chegar lá em casa Eu vou mostrar pra vocês O martelo que eu fiz Pra vocês verem Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Vamos cá Esses dois disjuntor aqui Bagaceira Tá tendo Bagaceira Voyajão tá lá indo Golzão tá lá indo Nossa, aquele carro lá Que eu ia ver se tava com câmbio A Senic Rapaz pediu pra mim ver Se tinha um câmbio lá da Senic Que não tem não Olha lá Tem nada Tá sem motor Sem câmbio Caramba, mano Nossa O bagulho do Vitão Tá ali ainda O eixo Ai, Vitão O eixo tá ali ainda Não conseguimos tirar aquele dia não Vamos dar um pulo No ferro velho do seu Zé lá Se não eu acho alguma coisa diferente Aqui tá fraco, galera Fraco, fraco, fraco Nós vamos dar uma passada, galera Vamos ver se não eu acho uns carros aí Na rua Abandonado Porque O Carlão que trabalha aqui Falou que tem uns carros abandonados Que vai vir pro ferro velho Nós vamos lá filmar Vamos pro outro ferro velho aí Rapaziada Olha aqui o que eu achei no ferro velho Um Honda Honda Accord, galera E olha aqui o que tem nele Teto solar, rapaziada Galera E se tem teto solar? Será que mais um Vai tirar? Vai fazer barulho aqui, ó Olha lá Deixou gravar Esperar desligar aqui Eu vou ver que o seu Zé Se ele faz barato isso aqui Vou guardar mais um, hein Guardar mais um Que da hora, meu Olha aí Caramba, meu Os caras vão quebrar o teto Aí, rapaziada Ó Vamos ver aqui Olha, cara Olha o acabementinho, cara Da Honda Esquina Olha o painelzinho Meu Deus do céu Tudo, ó Botãozinho funcionando Caramba, galera E o mais impressionante Isso aqui, ó Teto solar Olha aqui Será que a Nike tira mais um? Que isso aqui cabe em qualquer carro pequeno, hein Galera Caramba E esse aqui é automático também O motorzinho dele deve estar ali O botão dele deve ser no console Em algum lugar Que da hora Vamos ver que o seu Zé Quem sabe Não sai um vídeo Cortando ele de novo Mais um teto guardado, hein Vou ver isso aqui com ele Aqui, ó Traseirinha Ui, a lanterna, galera Lanterna do acorde, velho Mano do céu E veio da Ilha Bela ainda, hein Vamos ver se abre Vamos ver se abre esse porta-malas aqui Caramba Que da hora Se não ia abrir Eita Aí abriu Ronda é ronda, velho Ó, abre até o porta-malas Tá louco Caraca, gente O motor dele tá aqui dentro Cê é louco, mano Tudo, tudo O motor inteiro dele tá aqui dentro, ó Olha aqui Caramba Aí, quem tem um acorde Olha a situação disso Meu Deus do céu Tem outra surpresa ali, galera Fica até o final do vídeo, hein Que da hora Outra surpresa, hein Olha aí O detalhe Caraca, mano E aí, galera Vamos ali ver outra surpresa, hein Que da hora Vamos ver que sozinho Se ele vem desse Teto solar pra nós aqui Não tô nem azul Olha aí, galera Olha a porola aqui Aqui no ferro, velho Motorzinho Varetado Honda Olha Caraca, marrom Será que funciona, velho Será que dá Pra fazer um projetinho Vamos dar no pedal Pra ver se tá travado Você é daquele antigão Vamos ver se tá travado Ai, cara Pera aí Travado, hein, galera O motorzinho tá travado, hein Ó Ó Travado Já era Já era não, né Mais do que a bis Que eu levei Aquele dia, né, galera A bis Não arrumei ainda não, rapaziada Tá como Chegou a corrente de comando Vocês viram que estourou A corrente de comando Não arrumei ainda não Olha aí Puxa vida, hein Que pena Que eu não posso Mexer com isso agora, não Olha A situação disso Nossa Só o pó da bagaça, hein, galera Dá pra cometer uma loucura, hein Enxava, não tem nada, hein Escapamentinho Ah, lá Tá sem vela Às vezes os caras zoaram lá dentro Ah Que show d'água É, galera É isso aí O ferro velho nosso É isso aí, galera Deixa aí os comentários Curte aí pela televisão Ajuda a não esquecer, galera E a rifa nossa Tá no finalzinho Ajuda essa rifa a acabar Ação entre amigos aí Correndo uma lixadeira Quem quer uma lixadeira A bateria Tá concorrendo no nosso canal aí Dá essa força Só por 50 centavos Ajuda a nós, hein É, galera Como eu disse pra você Nós saímos na captura Saímos na captura Dos carros abandonados na rua Aqui em Caraguatatuba Vamos ver o que que vai dar hoje Nós já saímos com a equipe A patroa A patroa já tá toda equipada Laurinha Laurinha Mostra a Laurinha aí Cadê? Faz tempo que a galera não vê a Laurinha Tá sorrindo A Laurinha E hoje ainda, galera No dia do vidião O dia do vidião vai soltar pra vocês Hoje, que dia que é hoje, amor? É, seu aniversário Aniversário do patrão hoje, hein E é o número mais que eu tava esperando Que não chegasse 4.0, mano Nossa, meu Deus do céu Agora que nós vamos começar a viver, né, galera? Agora nós vamos... Já mudou até a mente Passou com os 40 Já tá mudando até a mente já Então vamos embora Vamos atrás de carro, velho E olha do que que nós tá, hein Olha aqui É a pé de pano Nós três Mônica, ó Aprovado mesmo Nós anda pra tudo lado Tudo lado Nós tem aquela titãzinha velha lá Nós nem anda com a titã Porque não tem como andar com a Laurinha, né? Aqui não Aqui não anda na ciclovia Sossegadinha Dá pra andar nós três Então, vamos embora E logo de cara, galera Já acham um carro aqui abandonado Aqui, ó Logo de cara Aí, ó Vixe, esse aqui tá batido, hein, meu irmão Vai pra sucar De perto do carro velho de Sousa, hein Olha, cara E é um Etios, hein Rapaz Rapaz Não é achar o dono, hein Na hora que não é bem sossegado Aqui não é achar o dono, hein Olha Um Etios, galera Abandonado Aqui, ó Rapaziada Rapaziada Será que as rodas... Como que largaram aqui? É Nossa Bateu e largaram É, vamos pra trás do antigo, né? Você quer ver o antigo Bora E aí, rapazes, nós estamos rodando atrás desse carro velho Esses antigos pra rua aí Já achamos os quatro ali na volta Aqui, né? Já vamos filmar pra vocês aqui Já estamos no nosso local aqui, ó E aqui de casa Até aqui Dessa motinha dá o quê? Dez minutos Dez minutinhos, né? Já tá aqui Aqui, cara Caracara Guatatuba É o paraíso E a Laurinha já amarrou os bichinhos dela aqui Olha, mostra pra galera aí Olha lá Amarrou os bichinhos dela Vamos lá Vamos procurar os carros daqui a pouquinho Nós estamos mostrando pra vocês Olha lá Só você Um lugar aqui Tá cheio de caminhonete antiga Vamos passar aqui pra nós ver Se tem alguém Vamos ver Olha só Caramba Cheio de caminhonete Isso que dá hora Olha a torre Galera, só torre O carro antigo Ah, ganhou a caravançona C10, cabine dupla Motorzão da praxe mesmo Vamos até alguém, vem Acho que é sem saída É sem saída Caramba É Dodge Ram É Dodge Ram mesmo, é? 3 Dodge Ram Eu acho que ali deve ser, né? Abandonado Não, pra costa mesmo De caminhonete Caramba Caramba Agora Olha 3 Caramba Acho que o cara é apaixonado Por cabinete É galera Chegamos Não conseguimos achar Carro antigo Aqui no litoral Vai tudo pro ferro Andamos pra tudo que é lado Não achamos Carro antigo Nada jogado na rua Então galera Valeu Brigadão Tamo junto Tamo soltando um vídeo De 1,6 Que hoje Passeei Já vi praia Tô ficando mais velho Né galera E galera Quem não comprou a ação Entre amigos ainda Tá valendo ainda Tô usando ela Pra caramba Quebra um galhão Boa Pra arrebentar Apenas 50 centavos Você concorre a isso aqui Falta poucos números Pra gente Finalizar essa ação E a bicha é boa Cara Ó Ó A bicha é boa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá pra atorar Então galera Vai pra cima Dá essa força na ação Entre amigos Quando vai finalizar esse Já vai achar Que faz uns 2 meses Que estão fazendo essa ação Então Pra ter se apresentando Na sua casa Tenta concorrer aí Comprando um número Já ajuda a gente Finalizar essa ação Beleza Valeu Tamo junto Amanhã Vamos ver se nós Conseguimos tirar O teto solar Do Honda Civic Que tá no ProVL Se der certo Nossa Tamo feito Mais um teto guardado Vamos ver O que que vai dar Né Se der certo Vocês vão ver No próximo vídeo Nós estourando O teto solar Cortando Agora tem serra sabre Né Agora E aí Júnior Eu vou botar aquela serra Pra estourar Naquele teto lá Ó Só enfiar lá E cortar tudo Não precisa nem de lixadeira Mais Beleza galera Valeu Tamo junto Pra você que não Segue nós no Instagram Vai lá Segue o canal Da Família Criativa No Instagram Vou começar a postar lá Todo dia O que que nós estamos fazendo O que que nós estamos aprontando Vai lá no Instagram Segue nós lá Ajuda nós a crescer no Instagram Então todo dia Nós vamos soltar um vidinho Legalzinho Pra vocês verem O que que tá acontecendo Durante a semana Beleza Valeu Brigadão Tamo junto Fui Vem Dá tchau Lá tchau lá Lá tchau lá Lá tchau lá Tchau lá